Tento entender, mas não consigo me achar Lembro seu olhar flertando junto ao meu E crio fantasias que envolvem todo o seu corpo A vontade é de estar te amando Feito um louco É fim de noite e eu não sei bem o que vou fazer Volto pela rua, no meu carro Meus pensamentos em você Minha cama fria, minha mente cheia Pego aquele livro que você adorava ler E me torno aquele personagem herói Que você fazia tanta questão de me dizer Da saudade plena que sinto agora Pois vejo sua imagem em todo canto desta alcova Aquela conquista minha já não mais rola Não consigo mais, não tenho mais o mesmo prazer Eu tento me entender, mas não consigo me achar Não consigo, não consigo, não consigo É fim de noite e eu não sei bem o que vou fazer Volto pela rua, no meu carro Meus pensamentos em você Minha cama fria, minha mente cheia Pego aquele livro que você adorava ler E me torno aquele personagem herói Que você fazia tanta questão de me dizer Da saudade plena que sinto agora Pois vejo sua imagem em todo canto desta alcova Aquela conquista minha já não mais rola Não consigo mais, não tenho mais o mesmo prazer Eu tento entender Lembro seu olhar E crio fantasias Que envolvem todo o seu corpo A vontade é De te amar feito um louco Tento me entender Mas não consigo me achar Não consigo, não consigo, não consigo É fim de noite e eu não sei bem o que vou fazer Volto pela rua, no meu carro Meus pensamentos em você Minha cama fria, minha mente cheia Pego aquele livro que você adorava ler E me torno aquele personagem herói Que você fazia tanta questão de me dizer Da saudade plena que sinto agora Pois vejo sua imagem em todo canto desta alcova Aquela conquista minha já não mais rola Não consigo mais, não tenho mais o mesmo prazer Tento me entender Lembro seu olhar E crio fantasias Que envolvem todo o seu corpo A vontade é De te amar feito um louco Ou 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 Amém.